E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é uma coisa muito importante na minha vida, uma coisa assim que eu vou falar bem a verdade pra vocês me tirou a cabeça desde o ano passado. Comecei esse ano, velho, tipo assim, com a autoestima bem baixa comecei o ano, tipo assim, com a cabeça, mano, tipo distante, sabe? Porque aconteceu aquela parada com o meu carro, né? Em dezembro, 15 dias depois aí que eu tinha realizado um grande sonho foi se envolver no acidente com a Audi R8 e junto com isso eu tinha feito um grande presente pra minha família um presente assim que eu sentia que eu tinha que fazer pelo meu coração, né? Por tudo que meu pai e minha mãe já fez por mim e pelo futuro deles, pelo futuro da nossa família, né? Esse laço que eu tenho junto com eles, que foi comprar a casa nova. Nenhuma casa é, né? Uma mansão. E, mano, eu comprei, se eu não me engano, velho, eu não lembro, mano, acho que faz quase um ano já já faz quase um ano ou até mais. E logo em seguida eu comecei a reformar a casa, né? Só que o pessoal que eu contratei, mano, pra fazer isso me enrolou muito, me enrolou muito. E galera, foi demorando, foi demorando e tipo assim, chegava aqui na casa, o pedreiro tava sentado ali, eu não entendia nada, sabe? Tipo, se ainda fosse por falta de pagar pra fazer, comprar material, mas nem isso era. Mano, esse negócio, vocês não tão entendendo, bagunçou minha cabeça, vai, bagunçou minha cabeça. E aí, mano, o ano inteiro, tá ligado? Até agora, até agora, até esses tempos atrás aí, eu não sei nem quanto tempo que faz que a gente conseguiu se mudar pra essa casa, faz pouquíssimo tempo, né? Eu vou dar uma olhada nos vídeos aqui depois, só pra me saber quanto tempo faz. Eu sei que agora, mano, as coisas já tão diferentes aqui. Praticamente tá tudo pronto. O meu quarto, o quarto da minha mãe, a sala, a salinha de cinema, a sala de jantar, a cozinha, jardinzinho, o fundo, sacada. Mano, tá muito top e eu quero mostrar pra vocês hoje como que ficou a nova casa dos meus pais. Eu falo casa porque é o nosso lar, mas mano, isso aqui é uma mansão, vai. Porque eu vou te falar, o bagulho é grande, tio, o bagulho é grande. Na hora que eu penso assim, se até eu não fiz a escolha errada de ter comprado uma casa tão grande, né? Eu acho que talvez uma casa um pouquinho menor já daria pra gente. Mas, né, quem sabe a gente não faça aqui futuros projetos nessa casa, de repente, pra gravar bastante vídeo aqui, ou coisa do tipo, né? Eu sei que hoje eu quero mostrar pra vocês como que ficou a nova casa dos meus pais depois que a gente reformou tudo. Aqui, galera, onde eu tô, é a garagem, né? Temos aqui a garagem, telecamionete, caindo minha mãe, Essas plantinhas, essas plantinhas é caras, hein, velho? Vai, esse plantinha é caro. E, ó, o negócio é o seguinte, eu vou entrando aqui, ó, pela garagem, tá ligado? Eu gosto dessa garagem aqui. Vou mostrar pra vocês por quê, ó. O Maracona tá aqui. O R8 tá lá na casa de gravação. O R8, ele não entra aqui, rapaziada. Eu fiz o teste e ele não entrou. Por conta dessa rampa aqui, mano. Quando ela descida, né? No vídeo, talvez, não dê pra perceber muito, mano. Mas a frente dele, velho, pega bem aqui, assim, ó. Hum, e raspa. E se forçar a entrada, rebeta tudo, mano. Olha aqui a garagem. Olha, mano, eu gostei dessa garagem demais. Eu achei que ficou, tipo, ficou muito bonita, mano. Sério mesmo, ó. Tetinha liso, luzinhas, né? Garagem ficou show. E aqui dentro, ó, você já vê que tem logo um tapetinho de cachorro. Tô com fome. É a cara do Jack isso aqui. Vou entrando aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tô começando aqui pela cozinha. Ô, mãe. Diga. Muita louça aí? Muita. Você é louca, hein? Agora eu virei cozinheira, galera. Também o tanto que ela tá arrangando aqui, né? Não, agora eu virei cozinheira, galera. Como é que... Pior que agora eu só tô comendo só comida, né? Ô, mãe, até deu uma emagrecida por conta disso, não foi não? Deu. Porque eu parei de comer aqueles negócios que eu ficava pedindo no iFood, né? Parou, agora só tá no arroz e feijão e carne fria. O que que eu comia quando eu tava comendo lá na outra casa? Falei, você lembra, mais ou menos? Pizza, doce, 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 doce. Agora aqui tá comendo arroz, feijão e carne. Verdura não, viu, galera? Eu não gosto. E muito café. Tomando bastante café mesmo, ó. Eu tô com a dor aqui, ó. Galera, ó esse cantinho aqui, ó. É um cantinho, tipo, mais livre. Tem, tipo, um tetinho de vidro. Tá sujo ali em cima. Mas tem que subir ali em cima pra dar uma limpada. Só que a gente ainda não sabe como que faz pra subir ali, tá ligado? Aqui, ó. Eles vão adiantar aqui, né? Com lustrezinho. O que você tá fazendo aí, pai? Né, né? Tô no bonézinho, Jack. Olha, Jack. Boné? Mas que não é boné, não, Jack. Hã? É, tia. Ô, Jack. Que situação, hein, Jack? Olhei, mano. Jack, ele se tornou um grande traíra, galera. Ele não é mais o mesmo. Agora ele só fica atrás do meu pai, né? Então, eu chamo o Jack agora de traíra. Antes ainda era meu cachorrinho, mas agora, pra mim, ele é um traíra. Mas, mesmo assim, eu gosto bastante desse traíra aqui, né? Eu acho que vocês gostam também. Aqui, ficou bem legal, né, mano? Tipo, essa sala de jantar aqui, né? Eu gostei também, ó, desse jardinzinho, né? O jardinzinho ficou... E detalhe, chegou um sofá aqui, né? Que tava faltando. Então, dá pra sentar aqui, ó. Ficar tirando o lazer. Que bem de boa, né? Dá até pra colocar um nargo aqui, rapaziada. Colocar um narguinho aqui, hum, esquece, filho. Legal, né, mano? Essas plantinhas demorou pra crescer, mas foi, ó. Aí. E aqui é aberto, tá? O tempo tá meio nublar, tá feio mesmo. Aqui, Londrina, tá chovendo muito. Pelo que eu vi, comentário da galera aí no meu Instagram, tá chovendo em vários lugares do Brasil, né? Tá chovendo pra todo canto. Então, tô torcendo aqui, eu acho que junto com muita gente, pra dar uma diminuída na chuva aí. A parte boa dessa chuva aí, é que o pessoal aí que planta, mexe com agricultura, eu vi que tinha um pessoal reclamando que tava precisando muito de chuva. Então, essa chuva aí, com certeza, vai ajudar essa galera aí. E vai ajudar a gente também, que depende deles, pra chegar a nossa comida em casa. Ó, aqui o cinemita, cinemita, né? Aqui o cineminha. Vou colocar umas cortinas escuras aqui. Tá me faltando aqui agora, é grana, pra pegar e comprar um projetor que eu quero pra esse cineminha aqui. Mas custa 10 mil reais esse projetor. Ele dá uma tela aí de até 150 ou 170 polegadas. Mano, é nervoso. Meu sonho, sério, meu sonho. Aqui, ó, corredorzinho dos quartos. Mano, vou mostrar pra vocês uma parada. Uma parada muito insana. Que é ali no meu quarto. Se liga aqui. Ó, vamos entrando aqui. Tem esse espelho, né? E a gente vai entrar no escurinho mesmo. Ó, por quê? Isso aqui, mano. Ó, se liga, ó. Ó, o que que é isso? Rapaziada, olha o teto. Bom, coloquei uma televisãozona aqui, né? Cês tão vendo? Tava ouvindo uma música. Eu vou pegar e vou desligar. Pra ficar mais escuro aqui dentro. E olha aí que louco, mano, isso aqui. É louco. Eu postei lá no meu Insta, mano. Cês endoidaram, tá ligado? Muito louco, né? Vou fechar aqui, ó. Fica melhor ainda. Se fechar. Tá pega, mano. Ah, moleque. Cês viram que legal, mano? E aqui, ó. Ficou o meu quarto, né? Tem aqui os espelhitos. Os quartinho aqui. A caminha, né? O ledzinho aqui fica massa. Mas não dá pra deixar aqui o tempo todo, né? E ó, televisãozona. Que chave, hein, mano? Cê é louco. Essa TV ficou muito louca. Ficou muito louca mesmo. Aqui, ó. É a sacada, né? Vamos sair da sacada? Ó o fundão aí. Essa sacada aqui é nervosa, véi. A piscina de tal tá suja de novo, né? Eu tô arrumando umas paradas aqui, galera. Nesse muro, mano. Né? E tá tendo festa em algum canto aí. Ó o barulho. Ó. É só a bateria tocando, tio? Cê é doido, mano? O som tá torando pra lá, hein, véi? Ô, louco. Pelo jeito, a vizinhança aqui é bem tranquila, né? Se o cara tá conseguindo, mano, ouvir um som naquela altura ali, mano, e ninguém tá reclamando. Ah, então tá tudo suave. Eu vou mostrar uma parada pra vocês, lá embaixo. Que é onde eu comentei no começo do vídeo, que talvez daria pra fazer um projeto aqui nessa casa pra gente gravar. Vou levar vocês ali comigo pra vocês verem do que que eu tô falando. Ó, vamos descendo aqui. Abriu. Passou. Descada. Escada, 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 escada. Pai do céu. Ainda bem que essa casa não tem tanta escada, assim, mancada, tipo, tem, por aí você não precisa ficar subindo muitos degraus, assim, pra ir de um pombro pro outro. Acho que a maior que tem é essa, mas essa aqui é pra ligar lá pro fundo, né? Então vamos descendo aqui, ó. Entendeu? Essa daqui, sim, é um pouquinho maior, mas também no mato. As outras casas que eu tava de gravação, mano, era bem maior essa escada. O que eu quero mostrar pra vocês, que eu tenho intenção de fazer um projetinho, tá através dessa porta aqui. Se liga, ó, aqui, mano, esse cantinho aqui, bem bonito, né, mano? Esses sofás aqui eram lá da casa da minha mãe, né, a gente trouxe pra cá e guardou aqui dentro, aqui, por enquanto. Mas aqui, vocês não vendo que tem um espaço legal? É um espaço até que meio parecido com o da casa de gravação lá, tipo, não é o mesmo tamanho. Mas eu acho que dá pra fazer uma super sala de gravação aqui. Sempre tive a ideia de fazer um estúdio aqui. Desde o começo eu tive meio que essa visãozinha, assim. Então, galera, eu tô pensando seriamente, mano, em pegar, dar um trato aqui, tipo, sei lá, pintar essas paredes aqui de outra cor, sabe? Botar um vermelho, uma coisa assim, mano. E aqui, ó, dá até pra sair uma salinha de edição, se quiser. Dá até pra sair uma salinha de edição, tá ligado? Ó que louco, ó. Aqui, no caso, aqui tá as roupas da loja, ó. Vou mostrar pra vocês. Galera, ó, pra quem não tem, mano, tem várias aqui, velho. Ó, camiseta aqui do canal, que tem blusas, né? Fala no meu Insta, rapaziada, que eu vou fazer um código de desconto pra vocês. Vou fazer um cuponzinho, mano, ó. Um modelo raiz, né? Que eu gosto bastante. Tem vários, ó, modelo do Jack. As roupitas do canal, moleque. Tá aqui no meu site, no primeiro link da descrição desse vídeo aí. E eu tô esquecendo de mostrar pra vocês uma das partes mais top, né? Mais top, eu acho. Que é a sala de estar lá, ó. Agora temos aqui um tapetão, né? Com as poltroninhas. O tamanho desse sofá, galera. Uma TV aqui também. E o meu novo animal de estimação. Que no caso é o Intention. Oi, Intention. Dá oi pra galera aí. É o Intention, rapaziada, lá. Esse é o meu peixe, mano. Nosso peixe. Mano, eu acho ele tão bonito, velho. Olha as barbatanazinhas dele batendo. Seria uma pena, né, Jack? Você comer o Intention no almoço, né? Né, seu vagabundinho? Seu traíra. Você é muito traíra, Jack. Ele gosta de brincar, hein, velho. Ele é um traíra, mas ele não traia sapeca, tá ligado? Ai, meu Deus. Deixou os 11 aqui. Aqui. Me dá. Olha. Gente, o que ele é, velho? Não solta, mano. Larga, rosa. Mieras. Solta. Nossa, Jack, você não solta. Caramba. Soltou, né? Aí, rapaziada, um, dois, três e pega. Agora ele pegou. Nunca mais arranco dele. Bom, o negócio é o seguinte. Eu não sei se consegui mostrar tudo certinho pra vocês, porque é bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem ver mais alguma parte aqui da casa que eu não mostrei nesse vídeo, comenta aí abaixo. Deixa o sininho de notificação aí, ó, ativado, pra você não perder os próximos vídeos que estão pra sair aqui no canal. Tá saindo vídeo novo todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, deixa o sininho aí ativado. Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.